Me chamo Jéssica, moro com meus dois filhos, o Robson e o ex, o Gabriel. Aqui no bairro da Alemoa eu moro 30 anos. Aqui nós sofremos muita falta de água, é luz, já teve vários precípios de incêndio, né? Só de você sair desse ambiente, porque esse bicho tá difícil, eu acho que você ir pra outro, melhor. Uma pessoa abre a porta pra você, outras portas também se abrem, é isso que tá acontecendo na minha vida. Olha, esse sentimento é uma forma que eu não sei expressar, mas é muita felicidade. Olhar assim, falar assim, consegui. Nossa, um ambiente claro, arejado, sentir segurança, sentimento de amor, sabe? Eu recebi o meu presente que eu tanto esperava, que era a minha casa própria. Minha família realiza um sonho. Música 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 Música